Fala aí galera, domingão, final de semana, eu tô aí, eu e meu filho little, nunca, nunca desiste, brasileiro nato, último dos moicanos, né, hoje deixei, separei, dividi o treino pra deixar braço pro domingo, até porque é um dia mais vazio, um dia mais tranquilo, mas também tô buscando deixar, a gente tá em negociação aí pra deixar um descanso no meio da semana, né, vamos ver, de repente eu vou mexer também um pouco na montagem do treino, até pra poder descansar um pouco mais e aumentar a intensidade do treino, né, porém ter mais descanso, então hoje, especificamente bíceps e tríceps, pra quem vem acompanhando os treinos, sabe que eu faço sempre um estímulo de bíceps no dia de braço, no dia de dorsal, um estímulo de tríceps no dia de peito, né, mas o treino, o treino mesmo é hoje, deixa pra hoje, entendeu? Então, vou começar com bíceps e finalizar com tríceps, vai ter vezes, que vai até ajudar também, de repente, quem tá assistindo na montagem do seu próprio treino, eu vou fazer um treino alternado, tipo um de bíceps, um de tríceps, depois eu mostro algumas, alguns exemplos assim também, no decorrer do canal aí, beleza? Mas hoje, vamos começar com bíceps, como a gente vem fazendo já sempre, né, e terminar com tríceps. Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vivo no esporte Então hoje, voltando a treinar braço Assim, com mais frequência Que não era uma coisa que Tava no meu script Até um tempo atrás Eu fazia só estímulo Não treinamento Tanto que o meu corpo desenvolveu um pouco mais Do que meus braços Então eu não considero ter braços grandes Eu tinha braços grandes Relativamente comparado ao meu corpo Hoje o meu corpo em si A nível de caixa torácica Ele é maior do que meu braço em si Devido a esse tempo Que eu tive que ficar muito parado Sem estimular de verdade a nível de treinamento O tríceps até que não sofreu tanto Mas o bíceps sofreu muito Com isso o antebraço também sofreu bastante Então hoje Eu tenho essa missão De tentar sempre estar Dividindo a intensidade, melhorando Pra continuar fazendo o que eu amo Que é treinar Independente se é subir no palco ou não Mas manter um bom treino Entendeu? Então é isso Fica essa dica aí Essa motivação Motivação talvez, né? Pra você que de repente tem alguma lesão Tá meio desmotivado Acha que é o fim Que acabou É o fim Se você achar que acabou E se você deixar que tenha acabado Fora isso Não acabou Não acabou Tchau 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 Ai, meu! Como se aqui eu tivesse metade da força. Pra mim fica de confortável, cara. Vamos dar uma arquebra. Certo. Certo. Vinte. O que é isso? 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 Ech, 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 ech. Ech, 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 ech. Ech, 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 ech. Beleza. 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 Tchau. Tchau. Como é que sai daqui agora? A idade chegou. A idade chegou. É foco. Vim. Tchau. 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 Tchau.